Fala aí pessoal, eu sou o Dark Demon trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GG Stag Force Evolution, e agora vamos partir para a parte 3, aqui com o Syrus. Vou pular aqui a história, que não tem nada de diferente com a do Jayden, ao geral Bastion E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bom, vamos fazer o primeiro. Bom, comecei bem. Vamos jogar a fusão futura e preparar o meu Cybertwin Dragon. O dela também é 1800 né. Eu vou deixar o canhão X em modo de ataque. Isso é só, por enquanto. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, não sei que porra é essa, mas... Melhor destruir. No Golem eu vou invocar o meu... Tanque Metal Z. Canhão X vai para o modo de ataque. E vamos à batalha. Caralho, logo o meu Cybertwin Dragon. Não dá tanto. Beleza. Cybertwin Dragon! Ataque! Evolution Twin Bust! Caio X! Ataque! Agora Cybertwin Dragon! De novo! Evolution Twin Bust! Com isso eu encerro a minha jogada. Com isso eu encerro a minha jogada. Em um tia ouro a minha jogada. Tem um caminhão. Com isso eu encerro a minha jogada. Você viu o seu jogado? Você viu o seu jogador. Não vai me encerrar. Tem um jogada que por um jogado está bem designa. Eles vão me encontrar no total. Com isso eu encerro a minha jogada. Agora sim, eu vou aliviar você. Eu faço uma jogada. Com ele. E eu faço uma jogada. Esse jogada está em um jogada. É sério, foi uma boa jogada. Quase defender a gente do Cybertwin Dragon, foi uma ótima jogada. Mas se esses merdas pensam que vão ficar com o meu dragão, eles estão muito enganados. Pode ir devolvendo o meu dragão, sua piranha. CYBER TWIN DRAGON, ACABE COM ISSO! EVOLUTION TWIN BOSTO! Ainda vou dobrar. Toma, quatro mil piranha. Isso foi por ter pego o meu dragão. Tu e esse merdinha do Bastion? Vamos lá, saímos para os próximos. Tchau. 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 Começou bem. Pena que não deu certo. Esse aqui é o Senhor do Mágico, né? Ele tem 3 monstros. Não, vou fazer o Kymeratec agora não. Provocar o meu Cyber Dragon especialmente. E sacrificar para revocar o meu Jinzo. Não vai adiantar botar essa agora, né? Então vou encerrar por aqui. Não, eu devia ter imaginado isso. Não, eu devia ter imaginado isso. Mas não tem problema. Ainda tem o Cilindro Mágico. Cilindro Mágico. Jogada interessante, Chess. Pena que não vai durar muito tempo Agora eu jogo a minha fusão sobrecarregada Removendo do jogo todos os meus monstros Para formar o meu Kimberatech Agora eu invoco meu canhão X E a duela acabou Kimberatech, acabe com isso Evolute ao Result Basta Alexis e o Mortalha são as próximas Só os primeiros Não sou sempre o terceiro mesmo Pronto Por que ele não botou os carnelinhos, cara? É isso aí, Cyrus Começou muito bem, cara Já começou perfeito Fazendo a gente levar dano à toa Colocar o Proton Cyber Dragon E polimerização Deveria aparecer o Cyber Dragon Deveria aparecer o Cyber Dragon Porque o Proton Cyber Dragon Em campo representa um Cyber Dragon E o T-Light deveria representar outro Cyber Dragon Mas como o jogo é bugado O T-Light representa o Cyber Dragon E o Proton Cyber Dragon E o Proton Cyber Dragon Eu vou ter que usar os 3 Ataque Kimeratec Não te basta! Ainda bem que ela não tem armadilha, cara! Apesar de que o Syrus tem as espadas da luz reveladora, né? Então qualquer coisa a gente pode se manter. Ainda bem que ela não tem armadilha, cara! Se você perderia o seu seu programa, o seu programa funciona muito bem. No fundo, você chega para atirar. Atenção e a quem você está na sua rua, né? Eu sei exatamente o jogo das minhas duas minhas duas minhas pela maestras. No fundo, eu posso ganhar o resto. Eu vou ganhar e eu vou ganhar em casa. É o seguinte. Eu acho que são as minhas duas minhas duas minhas minhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caralho, ela fez isso mesmo, cara. Sério. Não, tudo bem que ela já vai perder, mas porra. Por que que ela fez isso, cara? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CYBER DRAGON CYBER DRAGON DE PERMITO SABER DRAGON CYBER DRAGON cor DS somente CYBER DRAGON DRAGON SAA Crec CYBER TWIN DRAGON Com isso, eu encerro minha jogada Dark Arena? Só agora que veio Ele sacrificou um monstro ruim E vai invocar um pior Pô, cara Eu tenho que delar por nós dois Aí é foda Mas apesar de tudo O Sairos não é o pior De todos os parceiros Ele pode ser o pior dos principais Mas tem outros muitos piores Agora o Jaden Só eu achar ele aqui Ah, é aqui O Jaden está com um deck novo E é o Anael O Anael é o pior dos Shadow Rides, cara Porque o deck dele A estratégia é remover cartas do jogo E removendo do jogo A gente fica sem poder usar o cemitério, né Isso vai foder o meu Quimera Tech E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda não começou com a armadilha que remova as cartas do jogo, mas eu estou sem monstro, então não adiantou nada. Não posso fazer nada contra ele. Pô, eles sempre sabem qual é a carta certa pra destruir. É impressionante. Pode ter 5 cartas invertidas no campo que eles vão destruir sempre a certa. É por causa disso que eu não costumo botar uma armadilha só. Mas se eu botar duas, eles também podem usar a tempestade e aí destruir a porra toda. É foda. Nossa situação não tá muito boa. Não. Lisboa Com o costumato, você consegue usar o viteza Com o portefeita e o Yaz blessóide Com o portefeita e com isso teiederam. Esses aqui são os robôs. Serias naturais? Tem! Não, melhor destrair esse campo, porque senão ele vai fazer uma fusão. Se ele fizer uma fusão, aí já era. Vai ver se não seja tão idiota e põe a armadilha. Olha só o que ele fez, cara. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, esse meu parceiro é foda, cara. Vocês estão vendo, mano. Vocês estão de prova. Ele sacrificou o único monstro que estava defendendo a gente para invocar o monstro com zero. Bom, dá bem que vem meu Dragon Head. Depois quando eu falo que esse moleque é um lixo, cara, aí é foda. Pô, a merda que ele fez. Não. 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 Não invocar nada não. Não. Não invocar nada não. Não invocar nada não. Temos que destruir aquele monstro maldito dele. Senão as cartas vão ficar sendo removidas do jogo. O que dá um jeito de destruir aquele monstro? Overload? O que eu posso fazer aqui? Ah, dá pra fazer a primeira tech com esse daqui. Mas eu só tenho 3 máquinas, então não adianta. Ainda bem que é essa fusão aí. Não tão rápido, Jayden. Ainda bem que eu tenho um jeito. Vá pra fazer isso. O que é esse monstro? Agora, por que o imbecil não botou o dragão Y em modo de ataque para atirar aquele dali? Agora vai perder o monstro. E não vamos poder destruir ele agora. Porra, é foda, cara. Ele tá me surpreendendo. Ele tá jogando cada vez melhor. Vou tentar uma coisa aqui. Piu, seu merda. Era isso que você devia ter feito. Porra, eu tenho que ensinar, cara. A usar o efeito do seu próprio monstro? Porra, é foda. Hum, sabe beijar. Porra, ele tinha que ser ativado na minha vez Não, mas ele se deu bem Mas o Jayden também se deu bem E ele pegou duas sacoletes Hum, boa Mas não precisava O Jayden ia perder de qualquer jeito Ele só ficou com 850 Um gogão Zane O Zayn e a Vampira Gostosa 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 O Zayn e o Zayn e a Vampira Gostosa O Zayn e a Vampira Gostosa O Zayn e a Vampira Gostosa Música Tanto monstro ruim que ele tem pra jogar no cemitério, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Tanto monstro ruim que ele tem, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Tanto monstro ruim que ele tem, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Tanto monstro ruim que ele tem, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Tanto monstro ruim que ele tem, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Tanto monstro ruim que ele tem, ele joga logo um dos poucos bons que ele tem. Ah, ele vai fazer aquilo de novo, cara. Caralho, ele fez isso mesmo, mano. Puta que pariu, cara. Pô, na moral, ainda bem que tá acabando já, cara. A história com ele, na moral. Ainda bem que esse é o último drag que eu vou fazer com ele. Porra, não dá não, cara. Não aguenta mais esse moleque, não. Porra, ia fazer o meu Cybertrim Dragon agora, cara. Porra. Agora nem adianta eu fazer. Quer saber? Se foda. Ainda tem o Cybertrim Dragon na mão. Se o primeiro ataque for destruído, eu posso usar ele. Então, foda-se. Vou usar a porra toda agora. Pronto, vou fazer o Hulk Megatech Supremo. Pronto, vou fazer o Hulk Megatech Supremo. Que показывando que ele fez o Hulk Megatech Supremo. Que tomeu o Hulk Megatech Ser気gem. O que é isso? Encerro minha jogada. Pelo menos, ela se derrubou! Agora você pode descer de energia e ficar prontos. Você pode atingir o melhor do próximo jogo. Existe o melhor do que aconteceu. Comprebede o melhor do que aconteceu. Deixe seu terceiro golpe. Lá que você quer eliminar do que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.